Júrias de Amor Composição T.T. Matias, encaminhando Do que valeu Dossas júrias de amor Era tão lindo Tudo acabou Você se fôde de mim Sem nenhuma explicação Deixou meu coração Tão triste assim Tentei te dar tudo de mim Te dei amor, te dei carinho E hoje estou sozinho Nosso amor chegou ao fim Nosso amor que era tão lindo Nosso amor chegou ao fim Tentei te dar tudo de mim Tentoui te dar tudo de mim